Pera aí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nest Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte, você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil. Quem concorda é a CH. Peguei a repele, isso aí. Bora, vamos passar a liga, vamos passar a liga. Ó o Filinho, ó o Filinho. Tão seguindo a tática, ó o Filinho! Foi mal, foi mal, liga, né? Foi mal, foi mal. Caiu, liga, liga, liga. CT, 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 Boltz, Boltz, Boltz. Pega, liga. Boltz, CT. Ai, Tep. Pega esse CT, né? Liga, 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 Boltz e liga. Liga CT, Tarão. Boa. Plantei. Pode ser. Uh, Zé, bora. Boa, cara. Ó o Filinho, cê tá dormindo, p***. Termina bem, ajudou. Vamos tentar passar por esse L aí. Moca a janela pra nós, alguém. Eu vou smocar a ligação. Eu montei, não sei. Eu vou motorar a ligação. Vou passar pulando pra pegar... Pra saber se tem arma. Vou molar, liga, depois eu molar por baixo. Depois eu smocar por baixo. Vi nada a janela. Ué. Vamos passar a L, vamos passar a L. Eu inovei aí as bocas. Bora, bora, bora. Só passe da Freider. Tem mercado, mano. Pra escutar. Tem bombe, tem bombe. Tem bombe, tem bombe. Tem que ter tapete, cuidado do tapete. Tem por rato ou tapete, não sei. Planta aí. Tem uma mercado aí, mano. Dominei mercado. Dominei tapete, é todo meu. Tem cara pro meio aqui, viu? Tapete é meu. Meio pro L. Peguei L. Boa, tá não sei, viu? Mano, eu parei de trocar com o mercado, tá? Eu tô com quase vida. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil. É só você usar o meu cupom TARULARANESTSTORE que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Vamos dominar esse meio, hein? E ver o que os caras fazem. Como é que tá na L, Senna? Eu vou smocar o L. Vou smocar atrás aqui, que é esse respawn é isso aí, né? Boa, toma a ligação, hein? Eu vou mandar um espaço aqui, velho. Não, esquece de sair, só. Relaxa. Não queira atrás, né? Vamos lá, liga pra nós. Bangar. Deixa essa, filhinha. Boa. Boa. Vamos, 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 vamos ganhar espaço, vamos ganhar espaço. Molinho, foco. L, 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 L. Tem bug L, tem bug L, tem bug L, tem bug L. Já ganhei. Buguei, buguei, buguei L. Tá bom. Tem, tem pro mercado, viu? Guys, passa ele no shift. Passa ele no shift. Devagarzinho. Boa. Boa, boa. Peguei a canela. Plata aí, planta aí. Plata pro L, conta pro L, Seninha. Peguei mercado. Mercado. Daqui pro L. CT, 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 CT. Mercado. Vamos comer ele, vamos comer ele, vamos comer ele. Mercado, mercado. Tá meado. Tá meado. Valorizei, viu guys. Paga a CT, vira. Banguei. Nossa, pegou em mim. Vazei. Ó, aquele travadeiro é dos infernos. É, né? Boa, ele é bobo, ele é bobo. Vamos dominar meia, todo roda de meia, oca, os caras não estão trocando. Nós, quer uma alpzinha, tá bom? Não, não, não. Alp, enquanto esses caras não dá não, viado. Só de CT. Moca aí que eu vou smocar ele. Vamos dominar meia de novo. Não, nem sei jogar de alp, mano. Alp em nível baixo é muito suicídio, mano. Meioca é general. Vamos olhar a liga. Cuidado a ligação aí, vamos olhar. Já tem, tem smocar. Relaxou, relaxou. Pega a liga, pega a liga, pega a liga. Tem dois liga. Um cabecinha e um jungle. Ignara, ignara, ignara. Cuidado, esse rato tá muito estranho. Peguei janela. Vamos passar ele, vamos passar ele, vamos passar ele. O Will já passou. Pode ter, pode ter tapete, hein. Mercado, mercado. Vamos limpar, mano. Vamos pegar uma Mercado assim, ó. Peguei Mercado. Peguei Mercado. Um é Costa Meio, guys. Ó a planta aqui. Planta defa. Planta co... Vai lá, Will. Domina o CT lá. Pode ir, pode ir. Eu baguei o CT, vira. Cuidado, L, guys. L, L. Tapete, um. L, um. L e tapete. L e tapete. Nossa. Boa, ceninha. Boa. Boa. Então vamos fazer parê-va nessa B. Ó, pula um janela e três vans. Mas não fica parado na van. Esmoca a janela pra nós aí. Seu cara molotová, se apaga. Faz paiva. Na hora que eu falhar pra vocês ruxarem, rapaziada. E tenta ir comer. Tenta comer alguém pra sombra, tá ligado? Comer pra sombra e sanduichar uns, cara. Eu vou comer pra sombra. Vou... Vou esmocar a molotová e vou pular a janela. Pronto. Já pode ir, pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Paga a molotov. L, L. Tem ele, tem ele. L, 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 L. L, L, L. No meio do bombe. No meio do bombe. No meio do bombe. Semorinha aquela. O que que rolou, rapaziada? Semorinha aquela. Ó, espera, espera cair a smoke, pô. Banguei, mas elas banguei e nunca pega. Liga, liga tem, liga tem. Quebrei a janela. Bango da liga. Baga a liga, baga a liga, tá tendo? Eu vou bagar uma liga. Não. Ai, ligação, ligação. Liga, ligação. Ó, tamo sendo transmitido, tá? Era L ou liga? Ligação. 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 Ai, valeu, seno. Ô, Will, espera a smoke a janela, Will. Como a outra vai a ligação, pera. Censa aí, filhinho. Filhinho, não abre, não. Pera. Pronto, vamos. Bora, smokei a janela. Smokei a L, calma. Vamos dominando a liga. Eu vou bagar a liga pra vocês, ó. Vira, vira pra bang da liga. Ai, saiu errado. Vamos dominar essa liga. Boa, boa. Só pega, só pega. Bora, 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 bora. Moquei a L de novo. Pega, pega, pega o jungle, pega o jungle. Esquece, filhinho, esquece. Mano, tá aí. Caverna, caverna. Caverna, caverna. Caverna, caverna. Caverna morto. CT, CT, CT. Tô f... CT, CT, CT. CT abertão. Mais um, mais um, mais um, mais um, aqui. CT, Alves. Ct, Alves. Foda. Alguém sabe desse cara? Não. Não. Tá perdido, Alves. Bom lado. Faz uma smoke jarola, padrão, hein, Alcena? Só faz uma Moltov na liga pra alguém lá. Mas não dá cara a meio, não. Olha a rato pra mim aqui. Tem rato, tem rato, tem rato, tem rato. Tem rato. Tem caverna, caverna também. Peguei meio. Caverna não é. Peguei rato. Vamos acelerar B, vamos acelerar B. Bora, bora. Tá chegando, tá chegando. Deve ter bombe. L, 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 L. Dois bombe, dois bombe. Pera aí, tem van, tem van. Ele vai dar cara a van. Tá com o mole? Tem o mole, cara. Tem dois na B aqui, viu? Tem dois cara a B. Vamos pegar uma porta, deve ter na Sombra. Que bombe, que bombe, mano. Banguei. Tipo bombe. Só vai, só vai, só vai. Olha a van aí. Dois bombe, dois bombe. Um sombra, um meio. Tá, pera. Sombra, 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 pra direita. Pra direita? Boa. Pera, pera, deve estar costas. Será? Vai, vai, planta aí. Vou plantar, mano. Se eu morrer, é de tapete, viu? L, L, L. Eu vou ir picar. Se quiser abrir junto, não sabe. Peguei. Mano, vamos fazer uma estourada nessa aí. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Não vão estourar, não. Ó, eu vou me... Joga as smokes, joga as smokes no meu pé ali. Joga as smokes no meu pé ali. Eu vou smocar, na hora que eu smocar, vocês ruxam. Pegou, pegou. Vem cá, todo mundo na caverna aqui. Juntou na caverna sem dar cara. Joga as smokes aqui. Espera a moto, óbvio. Joga as smokes no meu pé. Pronto, vai, ruxa. Deixa eu ir para a esquerda aqui, para não pegar as smokes. Ruxa, ruxa, ruxa. Come CT, come CT, come CT, come CT. Beleza, estou comendo. Liga. Jagaria. Jagaria assim. Jungle, jungle. Bora, bora, bora. Palácio, palácio, velho. Palácio. Ah, ele comeu palácio, né? Eu viaria... Eu viaria assim. Vamos para B, então. Vamos para B, então. No fufu... Abriu, abriu, liga. Abriu, jungle. Bora B, bora B, bora B. O cara vai prever isso, não. Um é palácio. Cuidado, L. É. Bloquei costa de mercado já. L, L, L. Boa. Peguei na cena. Bloquei L. Eu vou olhar mercado. Você olha qual que é o lugar aí. Tá, tá. I don't wanna lose your love tonight. Boa. Vai focar L. Vamos passar liga. Vamos mirar. Vamos mirar. Rato. Bloquei L. L, L. Mira L. Mira L pra nós. Mira L pra nós. Eu me cego, mano. Ai. Ligação, ligação, ligação. Ligação. Vamos pegar pra... Eu não sei de onde que eu morri. Acho que foi L, mano. Tem teu, tem um pro Diago, tem um pro Diago, tem um pro Diago, só vai, só vai, só domina, só domina. É L. Nossa, janelão miado. Janelão miado. Porra. Janelão. Ai, você virou mais dentro que meu... Eu virei muito mal. Vou smocar a janela, pera. L. Carso telefone. L de scout. Dá pra smoke aí, dá pra smoke aí, ô... Ninguém tem? Não tenho. Vou pegar uma pro L. Boat, boat. Passa pulando, Hans. Boat e cabecinha. O L voltou pro bome. Quer que eu entre-linka aqui, mano? Não. Se for pra entrar, você vem na minha trade, então. Bora, vamos entrar aqui na cadinha. Bora. Ai, fez barulho. Vou errar, mas... Posso ir? Pode ir, senhor? Filim, cola com a gente sem barulho. Sem barulho, filim. Cola com a gente, está com a C4. Deve ter um cara palácio escondido. Deve ter palácio. Não vi nada na janela. Peguei. Deve ter um CQ ainda, mano. Relaxou, tem CT. Tem CT, palácio, qualquer lugar. Palácio é que manhã, eu acho, mano. Nada caverna. Aqui, aqui, aqui. Peguei CT. Ah, tem... Tem um cara marcando janela, dois CT. Dá couve CT, tá? Mano, pode dar a couve de MAC-10 a longa distância, não. Não. É, mano. Está vindo aqui. Smoky A. Aqui, um Saga. Eu smoker a passagem. Passou um. Passou. Passou dois. Caraca, não toma tiro. Rato, rato, rato. Pega ele. Ah, que isso. Eu chego só, mano. Peguei bomb. Pode ter comigo de CT aí, mano. Não, CT não. Caralho, smoke aí, ó. Pode estar ali, esquerda aí. É. Vamos pro banco. Deve ter Tets aí, Niuba. Niuba. Péteres, um. Acabou minha bala. Péteres. Péteres, eu cheguei só mano do janelão pra ajudar no rato. Come o cara do rato, pô. Saca B aqui, não quer vai já não, não. Não, não quer vai já não, não. Ok, B. Pega pé aqui, alguém. Ou me dá pé, tá não? É B aqui, ó. Vai ser aí? Pode ir, pode ir. Pogou só um rato. Tô me chegando no mercado agora. Aí a f*** que o cara me viu. Tem um bom mercado. Tem um... Tem um... Pogaram passagem em top mid. Pogaram o rato. Pogaram o rato. Pogaram a janela. Esmocou, liga. Acho que vai passar a L. Aí esmocaram, liga. Eu vou dar a volta à janela. Cuidado que eu quero subir janela. Cuidado que eu quero subir janela. Tô indo pro CT, tá? Tá, tá. Ó, eu perdi a janela. Esmlocou o varo, eu tiraram o do L, mano. É, eles vão vir janela, com certeza. Mira palácio, mira palácio, filhinho. Mira palácio. Peguei ligação 1. Peguei ali. Pegai janela. Vira palácio. Tô mirando. Palácio. Vem um pra aqui, vem um pra aqui, alguém. Pode ir, pode ir. Taco, taco e palácio, senhor. Vai ser ali, senhor. Peguei bomb 1, palácio outro. Tô indo pro CT, calma. Boa. Tetris, tetris ou sanduíche. Tetris 1, pulou. Tá miado, tá miado. Calma, calma, taroto. Tô chegando. Tô mirando junto. Taco, taco, taco. Boa. Bocaram a janela. Não vou encher a palácio, não. Rato, rato de novo. Joga lá em cima aí, ó. Ou embaixo. Joga da areia, pô. Ali embaixo ali. Qualquer coisa, tá de flash aí. Tem palácio, palácio na boca. Nossa, o céu, palácio. Dominar o CT rápido aqui. Tô chegando, tarot. Liga, cabecinha. Vai ter CT aqui dominado, Hans. Cuidado. Limpa pra nós aí, limpa pra nós aí. Nada, tá acabando a smoke. Tem um bolt. Olha aqui, olha aqui. Tem um Z. Ó, fogo 1. Boa. Peguei um. Boa. Peguei. Boa. Peguei costas. Peguei costas. Só bora. Defusei, defusei. Caberno. Caberno. Boa. Não vim lá da calavela. Fiquei meio. Meio avançando. Ó, tava avançando, Hans. Cadê, cadê, cadê. Cadê, cadê. Cadê, cadê. Cadê, cadê. Peguei um cadeira. Boa, mano. Tirei a cara. Smocou L. Não, é, smocou L pra entrar B. Peguei um B. Pra entrar B? Smocou L pra entrar. Os caras vão recuar agora, porque eu smocou e peguei um. Eu tô rotacionando, tá? Cuidado pra lá, sim, viu? E eu quebrei a janela. Bola rata aqui. Vou bagar meio. Vantagem é nossa, hein, guys. Só valorizar. Fica no cacerato aí ou você... Um no L. Cacerato e L. Peguei rata. Mais um, mais um rato. Fiz H1 nele. Cruza comigo aqui, ó, o Will. O Will. Fica ali, ó. Será que o rato já passa? Pega ele aí, o Senna. Sabe aquele. Vai na calagem e pega ele. Tá, a gente lá de esquerda, mano. Nossa. Cagou muito. Tá. Cuidado de janela aqui, guys. Fica aí. Tenta aí pro bombe lá, filhinho. Cuidado. Vai pro bombe, prevenção e liga. Bombe, filhinho. Bombe. Bombe A. Bombe A. Esse cara... Cuidado com o palácio e tudo aí. Os caras vão tentar passar de janela aqui, mas eu conheço. O Will. Pode smoker aqui pra não ganhar tempo se for aqui. O cara deve ter caído, alguma coisa assim. Eu nem o cara lá. Eu não escutei nada. Rato. Rato, rato, rato. É eu, é eu. Não tem rato. Vou pegar um rato aqui. Só mano na B. Só mano na B lá. Só mano na B lá. Bangou B. Vou somar lá. Calma, calma. Não rola todo mundo não. Pode ser fake. Porque eles vão entrar no A. Falou que é pra somar. Precisa ver a B. Acabou. Mangaram A. Ou, esmocaram A. Esmocaram C. Vamos ler caverna. Pode ser dois tempos na B ainda. Pode ser dois tempos, tá? Tá muito feio esse fake. Tá fake. Mocê caverna. Cuidado de filtrar no janela aí, viu? Caverna. É B, é A, é A. Valoriza a cena. Vou chegar somando pelo C. Já tá morto, mano. Já tá atrasado. Vamos dominar aqui, Hans. Bora, 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 bora. Porra firme. Tem um cara aqui. Tem um cara por aqui, Hans. Taco, dois tacos. Ah, velho. Que jogo porco. Nossa. Ô, Filim. Joga, joga. Não joga pro CT, não, Filim. Porque você não tá de AWP. Joga pra areia, tá ligado? Eu queria 93, esse cara. Joga pra areia. No contato do seu parceiro. Você tá tomando posição que você vai tomar sempre. Qualquer cara que jogar ali vai tomar na posição, velho. Pode ser o melhor do mundo. A posição é pra AWP, não é pra ficar de M4. Não, vamos fazer um batidinha ou um stack. Vamos, vamos, vamos ruxar esse meio aqui no shift. Vamos ruxar esse meio aqui. Mas não devia tá tomando esses rounds aqui, não, rapaziada. É o mesmo. Ó, ruxa meio. Vi nada, carroça. É, caverna. Vamos, guys. Bora, bora, bora. Vamos pegar. Pegar, mano. Vamos lá pra ela, vamos pra ela. Deve ter acelerado. Volta pra ela, volta pra ela. Cuidado aí, não serve dominando o bombe, não. Ah, já tem jungle, mano. Tem jungle, tem jungle, tem jungle, tem jungle, filim. Tá ligado. Pra direita. Fogo. Bora, tchau. Na hora que você não atirou a mira, mano, que timing, cara. Na hora da gente abrir no meio ali, tinha que ter aberto todo mundo. É, mano, tem que abrir, guys. Eu e o Tarou abriu, você estava muito atrás. Ó, guys, vocês estão com medo de jogar e não estão matando, velho. Bora. Abre duro, sai rasgando, tira a mira pro amigo. Para de ter medo de morrer. Bora. Isso aí eu posso ruxar meio aí, meu. Medo de jogar, velho. Sempre morre. Vou ruxar meio aí. Vou ruxar rato aqui. Vou pegar esse meio aqui, mãe. É B, é B, é B, é B, é B, é B, é B. Eu tô rato, tô rato, tô rato, calma, calma. Vai pra ver todo mundo. Ai, tomei, caralho. Ah, me cago esse pato, mano. Nossa, tem forest bomb, mano. Tem um miado aí, mano. Forest bomb, Tarou. Forest bomb. Forest. Ah, mano. Eles não fazem ideia de você. Tem um no bomb. Ai. Não precisa cavalar não, filhinho. Vai no shift aí, você pega o cara. Eles não sabem de você, não. Ah, eu tô ruxando B aqui. Eu não vi ninguém, viu? Tem ninguém errado. Tem ninguém errado. Tem ninguém B, tem ninguém B, guys. Fica, tenta ficar vivo. Tenta ficar vivo, Senna. Subiu o link, a jam. Liga o bomb. Joga no CT pra nós, hein? Eu vou pegar costas. Calma, tá smokado. Tá acabando aí,ismo. Veio da direitinha, hein? Veio atrás do bolso. Tem cara aqui. Ah, ele olhou. Tem um bomb ainda, eu acho. Ah, mano. Ele virou. Ct. Colocaram passagem em meio. Colocaram o rato. Colocaram o rato. Vou jogar pro CT aqui, mano. Rato, acho que o rato tá jogando, hein? Ai. Palácio. Colocaram o CT, tá? O cara que eu enfiou, tirando, mano. Vira a palácio pra nós. Mira. Vai matar a palácio. Pegaram a tudo aqui, vamos. Tô com mais de um jungle aqui, mano. Eu tô olhando jungle aqui, em relógio. Tá, tá. Mano, pode ser fake pra B, mano. B, 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 B. C4B, só bota, só bota. Chega só mano bom, chega só mano bom. Come o bom e não foda-se. Já cheguei, mano. Ai. Caiu um. Bora, vamos dominar. Vamos empurrando, vamos empurrando. Cuidado com o C4, cuidado com o L. L, 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 L. L, L, filhinho, L, L. Batei, esse C4 é nosso, não precisa buscar ele não. Batei, mercado. Mercado, mercado. Mercado, cê sabe dele. Ah, mano. É, os caras não tão dominando o meio, mano. Os caras tão jogando só pelas pontas, velho. Olha, eu vou deixar o rato. Se perder, já era. Não tem ninguém pro rato, viu? Tem ninguém B. Pra gente vem, tem ninguém B, guys. Tem ninguém pro rato, mano. Mas vamos continuar. Tem pro rato, sim, cara. Parado. Ah. Vou passar o cara dele. Vou tomar aqui. Não, não, não. Que bom, né, mano. Tava no rato, tava no rato esse cara. Pode tá cavendo, cuidado. Amaga a mão, amaga a mão. Eu tirei a cara. É Tetris, 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 Tetris. Vamos buscar... Ai. Tá pro taco, tá pro taco ele. Qual é pro CT você, Will? Vai pro CT, qual é pro CT? Puxa a faca pro CT. Joga junto com o Hans. Vai ser que ir no shift e pegar esse cara, mano. Não abre o ângulo, ângulo, não. Ele não vai perder você, não, Hans. Ele não sabe de você, Hans. Tá no fogo. Boa. Boa. Aí, galera. Maltava, não quebra a janela, não. Ai, eu vou picar a B, mano. A janela, deixa que o cara que a janela quebra sempre. Nada a meio. Acho que a vai deve ser B, mano. Maltava, Hans. Palou a rata, tá, guys? Eu quero a rapa, né? Ligação 1, mano. Tá, eu tô indo CT, guys. Bom, valorizo o máximo, valorizo o máximo. Tô me agassa, mano. Ficou aí. Nossa, olha o que os caras falaram no chat do Caio lá. Fala que aonde? Ah, ele plantou no shift aqui no ar, guys. Cuidado de jungle aí, Tarou. Será que eu vá na frente e tô miado aqui? Eu tenho a moto, ó. Pode ter Dilba? Pode, pode ter. Ó, fiz a ganha Dilba. Só vai, só vão dominar. Eu vou. É... Arinha, arinha. Embaixo, já falte. Vai, não. Toma o cara, toma o cara. Refuso. Tarou. Porra, cara. Vamos ver se te motiva. Os caras tão comentando na live da Twitch lá que o Linn é melhor que você, que o Pato é melhor que você. Mano, esquece isso. Eu não quero saber isso, não. Eu não quero saber mesmo. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero saber, velho. Eu não quero saber. Não tira o foco, não. E fecha a live dos caras. Ah, isso aí é irrelevante, é. Tipo, lá. Negra melhor que eu. Eu não f... Não tô f... Não quero saber, não. Nós é mais mal que eles, guys. Ah, com certeza. Tem um caverno. Meio, um. Tem outra? Não, tem um. É um cara aberto mesmo. Tem um sniper. Faz de AWP aberto. É bom ele bugar aí, mano. Paguei. Fica aí, moca no A lá, rapaziada. Comunica, comunica. Comou o H.E. de caverno. Comou o H.E. de caverno. Fazer H.E. lá pra ele morrer, mano. Peguei, veio. Valoriza. Marquei, marquei, marquei. Passou, passou. Té, sanduíche, sanduíche, sanduíche. Beleza. Deixa eu ir. Tem um B. Só olha ou liga pra mim. Peguei sanduíche. Tem palácio, tá? E um B. É um palácio e um B, então. Vai separar, vai separar, vai separar. Vou entrar no pra A aqui. Pô, tá atrasado. Aqui sem tempo, mano. Vou só agachar tempo aqui. Ele tem como patamar, mas não. Já era. Já gosto. É. O relin pode jogar muito recorde assim, mano. Molotov. Molotov. Tem 3B aí, mano. Aqui. Aqui. Boa, aqui vem palácio. Tô rotando. Peguei um palácio. Boa, valoriza. Bomba lá. Boa, aqui vem. Boa. Peguei mais um. Recorrei, recorrei, mano. Mealho. Cego. Vai ter um. Cara, essa opa não tá pegando por nada. É o último, é o último. Tarou. Tá pro Nilba, tá pro Nilba. Tá. Eu jogando uma passagem. Vou gravar a Nilba aqui. Vocês abrem, mano. Primeiro é passagem aqui, mano. Pelo menos ele tava Nilba. Pelo menos eu vi. Boa, ai. Aqui vai CB agora. Não estoura a janela não, não estoura a janela não. Se estourar a janela foi eles, hein. Não estoura a nós. A não ser que eu volto e estoura. Pega a moto, vai nós. Pra nós. Colocaram o meio. Passagem. Pronto, Tarou. Aqui, 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 aqui. Quem bombear, bombear, mano. Passou o CQ, passou o CQ, 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 CQ. CQ, quem? Liga, 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 liga. Liga. Peguei, liga. Peguei, CQ. Pega o fogo, pega o fogo. Comeu, 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 boa. Galera, só avisar pra vocês que a partida no finalzinho não virou overtime, porque ela deu um problema no servidor que tava mal configurado, entendeu? E daí, como não virou, ele acabou com o chão de CT e tal, e daí a partida foi remarcada. A gente ficou com os 3 a 0 overtime. No dia seguinte a gente jogou a partida de novo, e daí a gente perdeu o primeiro round e ganhou o segundo, daí a gente ganhou a partida e classificou pra final da UPA, entendeu, rapaziada? Só avisar aqui pra vocês. E galera, rolou o tilt aí, eu fiquei nervoso porque eu tava na emoção do campo e tudo, eu queria ganhar pra caramba. E também tem a questão de que eu tava, não consigo focar no meu jogo e ter que trabalhar o jogo dos caras, é muito difícil fazer isso. E igual eu falo, rapaziada, muita gente acha que eu sou capitão, professor GL, eu não sou, cara, eu não sou GL, eu sempre joguei personalmente, quando eu jogava personalmente eu não era GL do meu time, eu era só o UPA, eu fazia a minha função, eu era o tipo de cara, ó, vou fazer isso, e o negro jogava pra mim, por exemplo, entendeu? Não tinha de ficar pegando na mãozinha da galera, entendeu? Então isso me tiltou muito, muitas vezes na partida, e é certo também, principalmente a questão de falar o que ele tinha que fazer, eu cortei muitas cal e tudo, falar o que tinha pra fazer, os caras fazerem muito errado, os caras tão viajando na maionese, entendeu? Graças a Deus que o Senna amassou pra caramba, teve a questão também do, ah, os caras tão falando isso de você, cara, eu não acho que isso é uma coisa que se fala em campeonato, assim, se os caras tão falando algo de mim ou não, não me importo, ah, se gente é melhor que eu ou não, eu não me importo, eu só quero ganhar, tá ligado? E eu sou assim até em partida normal, eu quero ganhar, véi, se eu vou amassar ou não, o problema é meu, entendeu? Eu quero ganhar a partida, eu vou jogar pra ganhar, fechou? Então deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos com dois pés na porta, rapaziada, e me segue lá no Instagram também, ó, Instagram é isso aí, fechou?